O governador Antônio Anastasia, candidato à reeleição, e os candidatos à presidência da República, José Serra, e ao Senado Federal, Aécio Neves, participaram da abertura do Comitê Central da Coligação Somos Minas Gerais. Instalado na rua Caetés, número 857, no hipercentro de Belo Horizonte, o comitê será ponto de referência para a distribuição de material da campanha para militantes e líderes políticos. Os candidatos foram recebidos por centenas de pessoas no comitê, onde distribuíram panfletos e bótons. Caminhando pelas ruas Guarani e Caetés, foram cumprimentados e abraçados por comerciantes e pedestres. Estou em Belo Horizonte. Quero falar aqui de uma questão que é fundamental em BH, que é metrô, que está parado durante toda esta década. Eu estava dando uma entrevista há pouco e as pessoas reclamavam disso. Belo Horizonte precisa ter o seu metrô ampliado. Havia uma proposta do Aécio Neves, combinando a ação do governo do estado, da prefeitura, do governo federal e da iniciativa privada. Isso não andou. O metrô aqui é federal. É uma questão fundamental para a população e para a Copa também. É uma questão fundamental para a Copa também.